Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma ideia pra gente fazer usando as sacolinhas plásticas. Hoje eu vou mostrar como fazer essas tiaras, essas faixas pra cabelo. Pessoal, se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não sabe como cortar a sacola pra fazer o fio, aqui no canal tem vídeo que eu mostro como cortar a sacolinha, tá bom? Eu vou começar aqui. Aqui eu vou começar fazendo 15 correntinhas. Fiz aqui as 15 correntinhas. Agora eu vou fazer, pula essa correntinha aqui, na próxima eu vou fazer um ponto baixo pegando só essa alcinha aqui. Pronto. Pronto. Fiz aqui a primeira carreira de ponto baixo. E aqui ficaram 14 pontos. Aqui faz uma correntinha, vira o trabalho. Aí pula essa correntinha que tá na agulha, pula essa outra, na terceira correntinha, faz um ponto baixo, pegando só nessa alcinha de trás da correntinha. Sempre pegando só na alcinha de trás. Um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. Pronto. 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 Chegou aqui na última, no final, faz mais uma correntinha, vira o trabalho. Pula uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. E aqui vão ser 42 carreiras. Desse mesmo jeito. Um ponto baixo, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Pronto. 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 Fiz aqui as 42 carreiras. Agora, vou fazer a próxima etapa. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. Aqui eu vou fazer sete pontos baixos. Fiz sete pontos baixos. Aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. Sempre na alcinha de trás. E aqui vão ser 22 carreiras desse mesmo jeito. Pronto. Fiz aqui as 22 carreiras. Aí acabou aqui o fio. Aqui eu vou dar um nozinho. e começar a outra parte dessa aqui. Aqui vão ser mais sete pontos baixos. Aí eu vou pegar aqui, essa daqui já tem o ponto, aí eu vou pegar nessa alcinha aqui de trás. e dar um nozinho aqui. E aí 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 Pronto, cheguei aqui no final, faço uma correntinha, viro o trabalho, uma, duas, na terceira correntinha, Um ponto baixo pegando na alcinha de trás da correntinha. E aí 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 E aqui, pessoal, vai do mesmo jeito. Chegar aqui, faz uma correntinha, viro o trabalho, pegando sempre na alcinha de trás da correntinha. E aí E aí E aí E aqui mais vinte e duas carreiras. E aí Pronto, terminei aqui a outra parte. E aí E aí Agora eu passo E aí Essa parte aqui por cima dessa E agora, vou juntar. Aqui, faz uma correntinha, uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás da correntinha. E aqui, vão ficar quatorze pontos. Agora, eu vou passar aqui. E aqui, continuo. E esse daqui, vai cobrindo aqui, prendendo aqui. Um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. Pronto, juntei aqui. E aqui, continuo. Uma correntinha, vira o trabalho. Uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, na alcinha de trás da correntinha. E aqui, vão ser quarenta e duas carreiras. Pronto, terminei aqui. E aqui, ficaram quarenta e duas carreiras desse lado. Aqui, vinte e duas aqui, mais vinte e duas na outra. E quarenta e duas desse outro lado. Agora, eu vou fechar a tiara. E aqui, pra fechar, pode ser costurando ou com ponto baixo. Eu vou fechar com ponto baixo, tá bom? E aqui, eu vou fechar com ponto baixo. Vai ajeitando aqui. E aqui, é só ir fazendo o ponto baixo, até o final. Pronto, fechei aqui, ó, com ponto baixo. Chegou aqui no final, aí, pega aqui, qualquer uma dessa, desses pontos aqui, e fecho com ponto baixíssimo. E aí, pega aqui. E aí, pega aqui. E aí, pega aqui. Pronto, pessoal, aqui o resultado. Olha como ficou aqui atrás, e aqui é só virar assim, olha como fica, bem fechadinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!